Olha aí pessoal, que vitória da bancada do PT. Nós conseguimos fazer com que o cashback, ou seja, a devolução do imposto, da água, do esgoto, do gás, da energia elétrica, seja 100% para as famílias que têm renda per capita abaixo de meio salário mínimo. Ou seja, 37 milhões de famílias. É uma vitória muito grande da bancada do PT. Eu que lutei pela tarifa social de energia não tinha conseguido isso naquela época. Agora nós conseguimos. E as vitórias não param por aí. Acabou de anunciar o relator da reforma tributária que a carne, o peixe, o frango, o sal, o queijo serão isentos de tributos. Estarão na cesta básica. A cesta básica do povo brasileiro. Mais carne, mais alimento para o povo. É a vitória do PT.